Música Abrimos agora um Raios X Sporting com a Liga dos Campeões em grande destaque. Música Frente a esta terça-feira o Tottenham, no estádio José Alvalade, Ruben Amorim e Francisco Trincão dizem que os ingleses são favoritos. Mas que os Leões vão tentar somar mais três pontos na Liga dos Campeões. Música Com várias mexidas no 11, os Leões somaram o terceiro triunfo consecutivo frente ao Portimonense. Francisco Trincão bisou, Pedro Gonçalves e Nuno Santos também marcaram na goleada por 4-0 sobre os Algarvios. Música O presidente do Sporting, Frederico Varandas, fez um balanço dos 4 anos de liderança do Sporting Clube de Portugal. O líder leonino destacou o caminho da recuperação desde 2018 e os grandes resultados financeiros apresentados pela Sporting SAD na última temporada. Raios X Sporting com Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Alivença e Pedro Azevedo. Boa noite aos 4. Bem-vindos uma vez mais a este espaço das segundas-feiras à noite da Sporting TV. Miguel, começo por ti como habitual. O posto de Pedro Porro, ao apanha-bolas do estádio José Abelado, que chorou na final do jogo com o Chaves e que agora sorriu no final do jogo com o Portimonense, mostra que existe hoje um bom espírito no Sporting. Boa noite a todos. Eu diria que o futebol também é um pouco isto, são estas emoções e acho que o espírito, especialmente aquela brincadeira que o Pedro e o Paulinho fazem com o nosso apanha-bolas, demonstra muito o que deve ser o espírito de Sporting e por isso sim, estamos sempre unidos e eu acho que essa é a parte louvável e que se deve repetir ao final. Manuel, Trincão está com mais golo, mostrou isso outra vez agora frente ao Portimonense, acredita que ele vai começar a ser cada vez mais decisivo? Boa noite a todos. Eu acho que sim, eu acho que ele, à medida que vai ganhando capacidade física, porque o talento está lá, à medida que vai ganhando capacidade física, naturalmente que vai melhorando o seu rendimento e o que é um facto é que ele, em dois jogos, fez três grandes golos e, portanto, acho que ele está a subir de forma e, para mim, um jogador, quanto é bom, é sempre bom e não é por jogar muito ou jogar pouco e jogar menos umas vezes do que outras, que deixa de ser bom jogador e, portanto, o Trincão é uma excelente aquisição do Sporting. João, ao contrário do que se diz, Pedro Gonçalves também faz a diferença no meu campo. Boa noite. Faz, e este jogo foi mais uma evidência disso, não só a forma como se posiciona muitas vezes próximo dos avançados, como das 73 vezes que teve envolvido com a bola, fez cerca de 48 passos com sucesso, em 53, 3 passos chaves, 4 passos longos, passos longos todos com sucesso, portanto, é algo que é muito interessante, um jogador que joga naquela posição tem, obviamente, de fazer e teve sucesso nisso, um golo e uma assistência. Portanto, estamos a falar de um jogador que, independentemente da posição onde joga, é sempre determinante e, mesmo jogando no meio-campo, aproxima-se, muitas vezes, do ataque e não fica a faltar um jogador na frente, nem fica a faltar o Pedro Gonçalves, senhor Zorão de Finalização. Pedro Azevedo, como sempre, contigo analisamos aqui as questões da arbitragem e eu pergunto se a expulsão de Taremi, jogador do Futebol Clube do Porto em Madri, mostra que existe uma certa discrepância nas decisões dos árbitros portugueses, no campeonato português e nas decisões dos árbitros da UEFA nas competições europeias. Boa noite a todos. Sim, de facto, nota-se uma grande diferença na avaliação que é feita destes lances de simulação quando comparamos os árbitros das competições internacionais e os árbitros da Liga. Portanto, como referiste, ainda esta semana tivemos a oportunidade de ver isso. É importante que os árbitros portugueses continuem a trabalhar neste sentido, para punirem as simulações quando elas existem, independentemente de haver contacto ou não, para evitar que determinados jogadores e equipas retirem o benefício desta batota. Muito bem, ficam dadas as respostas por parte dos nossos comentadores e temos o ponto de pé de saída dado para começarmos este Raios X Sporting. Liga dos Campeões está de volta amanhã ao estádio José Alvalado. Ouvimos agora Ruben Amorim exclusivo à Sporting TV. Sim, pode ser importante, mas as nuances que nós vimos do Tottenham também são três centrais, mas depois viram uma saída a quatro com o médio centro baixa para construir. E, portanto, cada vez mais hoje em dia, mesmo nós no Sporting, o sistema é o início de muita coisa e com muitas variações. O importante é conhecer as características dos jogadores, conhecer os movimentos dos jogadores e, acima de tudo, ter muita confiança naquilo que fazemos. Obviamente que os movimentos da frente não são iguais aos nossos, mas nós estamos habituados a defender três homens por dentro na frente durante todo o ano, digamos assim, e os nossos jogadores da defesa já têm essa ideia, os do ataque também vão bater com cada um com o seu central e, portanto, nesse aspecto, obviamente que ajuda. Relações de Ruben Amorim exclusivo à Sporting TV. O plantel principal treinou esta manhã, uma sessão de véspera do encontro da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Em imagens Sporting TV da sessão de hoje, Ruben Amorim chamou a Etienne Catena e Jesus Alcantar à sessão de trabalhos que não contou com os lesionados Sanjust Neto, Daniel Bragança e Jovane Cabral. Ao todo foram 23 os jogadores que estiveram a treinar no Tapete Verde da Academia, na antecâmara da recepção ao Tottenham, para a segunda jornada da fase do Grupo D da Liga dos Campeões. Sotiris Alexandropoulos foi brindado com uma passagem pelo corredor dos colegas para assinalar a estreia do jovem grego em Alvalade no passado sábado frente ao Portimonense. Começamos então este Raios X Sporting, Miguel, pela Liga dos Campeões. O Sporting, como vimos, vai se apresentar sem Sanjusti e também sem Luís Neto, dois centrais. Ruben Amorim falou sobre isso na conferência de imprensa hoje, não desvendou quem é que vai jogar. Como é que o Sporting encara a partida de amanhã, também tendo em contexto as baixas? Acho que encara com as soluções que o plantel apresenta. E o Ruben, na conferência de imprensa, falou de duas hipóteses, havendo mais, obviamente, porque até hoje no treino, como damos ali dos 23 jogadores, havia mais jogadores para essas posições, além dos que ele falou. Ele falou da possibilidade da adaptação do Ricardo Sgaio àquela posição, ou também da semi-adaptação do Gonçalo Inácio, que eu digo semi-adaptação. Ela é esquerda e não finalmente, mas jogou a época passada inteira naquela posição, e por isso é alguém que está muito rutinado na posição. E eu diria que encaramos com essas soluções. São circunstâncias, é normal, infelizmente, existirem lesões ao longo da época. Tivemos a particularidade de serem dois jogadores que, por acaso, estavam a fazer aquela posição, mas, como digo, acho que o plantel oferece outras soluções. Acaba por ser, de facto, aproveito aqui para perguntar ao Manuel, uma infelicidade, não é? São dois centrais. Um deles, Ruben Amorim, falou sobre isso muito rápido e que seria importante para o jogo de hoje, tendo em conta a velocidade, nomeadamente, a de Sonne, que, por exemplo, é um avançado muito forte do Tottenham. Há, no fundo, e tendo em conta que houve esta boa notícia esta manhã, porque o Gonçalo Inácio e o Manuel acabou por treinar, portanto, ele saiu no último jogo, mas está recuperado. Ele, juntamente com o Coates, à partida, vão jogar. Qual é que acha que vai ser o outro jogador que vai jogar neste tridente? Há duas possibilidades mais óbvias, não é? Mateus Reis ou Ricardo Jogai. Não, eu acho que, possivelmente, acho que vai jogar... O Jogai é um jogador cumpridor, é um jogador que cumpre, mas não é um central. Mas é um jogador que resolve também os problemas naquela posição. E o fez agora no último jogo. E, portanto, mas eu acho que, possivelmente, irá jogar o Mateus Reis, até porque Nuno Santos está com a veia toda, está muito moralizado, está com uma boa condição física, vai muito abaixo e acima, tem um coração muito grande. Portanto, ele e Porro. Agora, da forma como o Tottenham joga, joga com um sistema muito, muito idêntico ao nosso, mas joga com dois jogadores nas laterais, que são praticamente avançados. O Perisic e o brasileiro Emerson. Agora, eu acho que o Sporting tem todas as condições. Esta é uma grande equipa, temos que reconhecer que o Tottenham é uma grande equipa e tem um treinador que é muito seletivo na forma como a equipa defende. Eu acho que o Sporting vai tentar surpreender, como surpreendeu o Entrago de Frankfurt. Penso que o Sporting não vai jogar de peito aberto com o Tottenham, vai jogar com muito cuidado, mas porque o Sporting também tem um ataque muito criativo, muito imaginativo e que pode criar problemas à defesa do Tottenham, que são bons a defender de frente, mas em termos de rotação têm algumas dificuldades. O Eric Dyer, que nós conhecemos bem, também tem essa dificuldade na rotação e é isso que temos que aproveitar. João, o Manoel falava aqui, elogiava o rendimento de Nuno Santos, mas a verdade é que eu já pergunto se também te parece que a solução de Ruben Amorim vai ser colocar ali Mateus Reis com o Coatas e com o Gonçalo Inácio, mas se olharmos para os jogos de Liga dos Campeões e os jogos mais a doer, o Ben Amorim por enorme utiliza Mateus Reis a lateral, tendo aqui dois jogadores, dois treinadores centrais de fora, parece que essa seria a solução para o jogo de hoje e que teve que mudar de ideias e que vai colocar Mateus Reis no tridente e optar por Nuno Santos na lateral. Eu acho que o Ruben tem que jogar com os jogadores que estão disponíveis, sabendo que há duas lesões, dois jogadores que são centrais, faz sentido que o Mateus Reis jogue a central, até porque é um jogador rápido e o Sporting tem que ter muita atenção aos movimentos, quer do Eric Kane, quer do Ray Charleston, que são dois avançados muito rápidos e com boa relação com a bola, com boa capacidade de passe e de marcação. Portanto, é necessário que exista uma boa capacidade de marcação do Coatas, um central de marcação e dois centrais mais libertos. Também a realidade é que o Sporting, quando joga com o Mateus Reis, é mais um jogador que tem a bola e que avança com a bola no pé também para criar desequilíbrios, mas é um jogador que também é muito rápido. Portanto, é normal que jogue o Nuno Santos, o Mateus Reis e o Coatas e o Gonçalo Inácio. Portanto, faz sentido que assim seja, porque é uma equipa que também está rutinada, está habituada a jogar. É uma realidade é que o Sanchez era, obviamente, um jogador muito importante para jogar, mas também faria sentido que jogasse o Mateus Reis. Poderia fazer sentido também jogar o Mateus Reis, porque o Nuno Santos também está a jogar muito bem. E tem evoluído muito do ponto de vista defensivo. É um jogador que não é só rápido e que desequilibra na frente, mas é um jogador que tem equilibrado muito a equipa defensivamente, porque aprendeu também a fazê-lo. Está a garantir isso. Sim, o Nuno Santos também já tinha alguma capacidade de jogar assim no Rio Ave, mas melhorou muito com a introdução agora do Mateus Reis, porque é um central que não só defende como ataca, mas é bom também combinar no passo curto e é bom combinar no passo longo também. Permita ao Nuno Santos subir, o Mateus Reis tem essa capacidade. E são os desequilíbrios ofensivos. Defensivamente, eu acho que se já se conhecerem há alguns anos e também já se conhecerem por terem jogado também no Rio Ave, ajuda muito a que eles tenham uma boa dinâmica ali naquele lado esquerdo, naquele corredor esquerdo. E se nós olharmos para os jogadores como o Son, como o Richarlison, como o Perizic, como o Eric Kane, são todos jogadores muito bons, rápidos, e são jogadores que têm uma, como disse, uma boa relação com o bola. E é importante ter, nesse caso, na minha ótica, dois jogadores pelo menos que sejam rápidos e lá está. E o Sporting também tem sempre uma característica, que é que quando a bola cai num make-up contrário, junto aos soles avançados, geralmente o Coate está mais recuado. E é o Mateus Reis ou o Inácio ou o Neto que fazem a primeira aproximação ao jogador, não os deixando virar ou não os deixando fazer o passo e obrigando a equipar a jogar para trás. Portanto, é muito importante que o jogador tenha essa capacidade, mas também quando a bola joga, é jogada em profundidade, nas costas, que os jogadores sejam rápidos a reagir e tentar evitar um golo, porque são jogadores muito rápidos que os jogadores do Tottenham. Miguel, hoje em conferência de imprensa ouvimos Rubén Amorim a dizer que o Tottenham é claramente favorito neste grupo. António Conte é mais tarde, de alguma forma, discordou, disse que este grupo é muito equilibrado e que amanhã espera um jogo difícil, é normal. Mas pergunto-te se não te parece que vencer amanhã o Tottenham, depois de uma primeira vitória na Alemanha frente ao Eintracht, pode ser aqui um passo muito importante nas ambições do Sporting neste grupo D? Ganhar todos os jogos é sempre importante, mas acho que nesta competição devemos pensar exclusivamente de jogo a jogo e não começamos a fazer contas à segunda jornada da fase de grupos. Acho que nesta fase ainda não vale muito a pena fazer esses cenários, fazer as contas, porque o que nos interessa é apenas o jogo da manhã. Não sabemos, ou jogamos à mesma hora que os outros dois jogos, e por isso acho que os dois outros adversários, e por isso acho que temos que estar completamente concentrados no nosso jogo, e as contas fazem-se no final apenas. O adiamento da sétima jornada da Premier League fez com que o Tottenham tivesse mais tempo para descansar. António Contelos também admitiu que, em virtude desse tempo, que se calhar vai apresentar a melhor equipa, poderia fazer aqui uma rotação que não vai fazer. Ruben Amorim, uma vez mais, também não quis comentar muito esse tema, disse que espera um jogo difícil, naturalmente, mas também pergunto-te se não te parece também que acaba por ser uma desvantagem para o Sporting neste adiamento? Uma vantagem não é, com certeza, porque ainda para mais iam jogar com o Manchester City, o que implicava um esforço físico suplementar durante o fim de semana. Mas, por outro lado, também não saborearam uma vitória, coisa que nós saboreámos, e acho que isso pode jogar para qualquer lado. Acho que estes jogos são aquele tipo de jogos que qualquer jogador quer jogar e muito, e por isso, apesar de nós termos feito esse esforço complementar durante o fim de semana, acredito que a equipa se vai apresentar, obviamente, motivada em campo. O Manuel já falou sobre isso, o João também, vai ser um jogo interessante, até pelo facto das características do futebol apresentado pelas duas equipas, pelos dois treinadores, e o sistema também é o mesmo. Espera-se, de facto, um grande jogo amanhã, em Alvalade? Espero. Primeiro, acho que é um jogo com uma equipa inglesa, um jogo de Champions, e, obviamente, esperamos um grande jogo. Acho que tem esta particularidade das duas equipas conhecerem bem o sistema. mais uma vez, pode ser uma vantagem, mas pode ser uma vantagem para ambos. Dependerá, depois, da capacidade de cada um dos treinadores de arranjar tática para furar as defesas contrárias, e dependerá, obviamente, da interpretação que os próprios jogadores derem depois em campo. Nós não nos temos dado mal contra equipas que jogam nesse sistema. Acho que vai ser um jogo muito intenso, e, obviamente, espero que o Sporting ganhe. Ora, António Conte, hoje, em conferência de imprensa, devolveu os elogios dirigidos antes por Rubén Amorim, ao técnico italiano, que deixou também muitos elogios ao treinador do Sporting, mostrou muito respeito pelo trabalho desenvolvido por Rubén Amorim ao longo dos últimos anos em Alvalade, e elogiou também o futebol apresentado pela equipa de Alvalade. Eu tenho grande respeito pelo Amorim, porque ele está mostrando ser um muito bom treinador. Ele é um jovem treinador, mas ele mostrou que é um bom treinador. E o Sporting Lisboa é um muito bom treinador. Eles ganham a liga depois de muitos anos, e isso significa que eles estão fazendo um ótimo trabalho com os jogadores. Eu tenho muito respeito. É sempre muito difícil jogar contra um time português. Nós sabemos que o jogo será muito duro amanhã, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que na Champions League estamos jogando a competição mais difícil do mundo. E por essa razão, você tem que competir com um grande time, com o melhor time do mundo. Os elogios, Manuel, de António Conte a Rubén Amorim. A Rubén Amorim também elogiou muito o treinador italiano, dizendo que é um treinador que vence em todo o lado, e de facto tem tido sucesso em todas as equipas por onde passa. E analisando aqui esta equipa inglesa, a Rubén Amorim disse em conferência de imprensa que o Sporting amanhã tem certeza que não pode cometer os erros que cometeu na Alemanha frente ao Eintracht, porque os avançados do Tottenham não vão perdoar. Também lhe parece que a equipa terá de ser mais forte nesse sentido. Tentar errar menos. O Sporting, na primeira parte, fomos nós que demos duas oportunidades ao Eintracht de Frankfurt. Mas depois compusemos as coisas e, de facto, embalámos para uma grande exibição. Agora, o Tottenham, eu estou convicto de que os três homens da frente, não sei se jogou o Closet, se jogou o Richardson, mas o Sonny e o Kane são dois jogadores. que desbaratam qualquer defesa. A criatividade deles, o sentido posicional deles para atacarem à profundidade, são excelentes. E depois tem todos os jogadores, os quatro jogadores que jogam por trás deles, por trás dos três jogadores, são jogadores com um índice técnico muito elevado e carregam o jogo com muita facilidade, aproximando dos avançados com e sem bola. Portanto, eu acho que o Rubens sabe o que há de fazer e o Sporting já demonstrou que nestes jogos difíceis, mesmo jogando em casa, não pode ser atrevido em demasia. Tem que ter algum atrevimento, mas tem que ter muito cuidado, porque já tivemos casos com equipas daquelas boas dos campeonatos da Europa e sofremos resultados desnivelados em casa. E isto faz crescer os jogadores, faz crescer o treinador, faz crescer toda a gente. E, portanto, o Sporting vai jogar com um certo equilíbrio, mas sempre com o objetivo de baliza, porque nós temos jogadores criativos que também podem fazer moça naquela defesa do Tottenham. Se bem que este treinador é um treinador muito rígido no processo defensivo, tem vários jogadores nesse processo e muitas vezes torna-se difícil. Agora o Sporting está preparado para o contra-ataque desta equipa que aproveita muito bem quando ganha posição os contra-ataques. Tem jogadores com características para isso. O jogador escolhido pelo Tottenham para falar aos jornalistas foi Eric Dyer, ele que está de regresso ao Sporting e mostrou-se eternamente agradecido ao Clube Leónico. Vai ser um dia emocional para mim. É esquisito estar aqui de novo com uma equipa diferente. Já passaram muitos anos, esperava voltar mais cedo, mas sim, agora estou aqui para jogar contra o Sporting e não, estou à espera de uma noite muito boa. Como vai ser um jogo muito competitivo entre as duas boas equipas, liga as campeões, essas noites são as melhores. Eric Dyer é exclusivo à Sporting TV, um jogador que está de regresso ao Sporting, João, e que está também num grande aumento a nível individual. Sim, é um facto, mas isso não invalida que não tenha também algumas fragilidades como o Manel referiu, porque não deixa de ser um jogador que, de alguma forma, também, por vezes, em jogos de alguma importância, acaba aparecendo por ter algumas prestações, apesar de ser um jogador de um nível elevado, por vezes, e algumas prestações que deixa a equipa um bocadinho desequilibrada. No entanto, não deixa de ser um jogador muito interessante, mas é um jogador. E a realidade é que o Tottenham tem mais jogadores, como nós estamos vindo aqui a referir, que defendem com muita qualidade. E uma das características que o Tottenham evoluiu na minha ótica desta época passada para este ano, o Manel já falou agora, está muito relacionado com a capacidade de defender do ponto de vista coletivo. É uma equipa que defende muito melhor, muito mais coesa, identifica muito melhor os momentos em que deve atacar a bola, principalmente, não é uma equipa que, de uma forma individual, os jogadores procuram atacar a bola e depois vão se ajustando. É uma equipa que sabe perfeitamente quando a bola está num corredor, quatro, cinco jogadores fecham o espaço e atacam por toda a bola. Difícil mudar o centro do jogo, difícil fazer uma circulação por dentro da equipa adversária porque tem as linhas muito coesas e acaba por depois ser difícil também jogar como o Sporting gosta num momento de transição, explorar a tal profundidade como estávamos a falar há pouco. Portanto, não deixa de ser uma equipa que tem jogadores que, do ponto de vista individual, são jogadores de grande nível, mas que, por vezes, têm algumas lacunas. Mas não deixa de ser uma equipa que, defensivamente, é muito coesa e muito bem estruturada e organizada. E essa é uma característica de António Conte em todas as equipas onde jogou. e eu tive a oportunidade de ver este Tottenham jogar mais que uma vez e a principal característica que eu retiro da equipa do Tottenham não é a capacidade ofensiva porque essa está muito inerente nos jogadores que têm do ponto de vista individual, como nós estamos aqui a falar, mas reside principalmente na capacidade defensiva da equipa e da forma como se posiciona. O Sporting gosta muito de equipas que gostam de atacar em profundidade e têm um espaço para jogar e o Tottenham quando perde a bola está adiantado mas quando se reagrupa parece que o Sporting está já com uma equipa perdemos a expressão e a comparação mas parece a jogar em Portugal porque é uma equipa que baixa linhas fica muito coesa e fica difícil. Portanto, é um jogo de enorme dificuldade para o Sporting precisamente por estas características defensivas da equipa do Tottenham. Vamos continuar na Liga dos Campeões daqui a pouco vamos ao Porto Imonense. Vitória insegura e convincente do Sporting sobre o Porto Imonense daqui a pouco João Alivensa analisa a exibição dos Leões frente aos Alvinegros. Francisco Trincão mais um jogador que também analisou e que fez a divisão do Sporting Tottenham o avançado leonino que está num grande momento de forma admitiu que a equipa do Sporting está preparada para as dificuldades que vai enfrentar. Sim, claro tento sempre dar o meu melhor contribuir com golos e assistências seja como for em todos os aspectos dos jogos estou feliz estou aqui para ajudar e espero que seja assim para o resto da época. Sim, acredito que sim também temos mais tempo agora para nos entendermos tivemos mais treinos juntos não nos conhecíamos acredito que também é fácil como tenho vindo a dizer porque são grandes jogadores é fácil entender-me com eles e acredito que ao longo do tempo cada vez há de ser melhor Francisco Trincão ele que está num grande momento de forma marcou nos últimos dois jogos marcou três golos hoje também em conferência de imprensa foi questionado sobre isso e ele dizia que a confiança que tem Miguel advém não exatamente dos golos mas que advém daquilo que faz nos treinos é isso que lhe vai dando mais confiança o que não deixa de ser curioso e a propósito disso fazemos aqui a ponto para o último jogo na Champions na Alemanha onde tu estiveste foi uma grande exibição do Sporting num grande ambiente um ambiente difícil o que é que retiras desse jogo onde de facto tu pudeste presenciar essa grande atmosfera e essa grande vitória do Sporting eu retiro os meus abraços ao Manel na segunda parte que foi foi um momento épico realmente mas começando por uma coisa que já disseste acho que o ambiente no estádio estavam 50.500 pessoas eu não estou a falhar a memória e o ambiente no estádio era de facto ensurdecedor e de apoio constante à equipa à equipa do Weintracht como já disseram aqui a nossa parte a primeira parte não foi tão bem conseguida especialmente porque tivemos um ou dois deslizes mas também tivemos na nossa defesa está a dizer que não queria destacar ninguém vou destacar o Adem e o Coates que acho que na primeira na primeira parte tiveram de facto imperiais e conseguiram segurar o nulo já a segunda parte foi praticamente um futebol perfeito da parte do Sporting uma vez marcamos três golos não é um resultado muito normal para uma equipa portuguesa até diria para uma equipa europeia ir à Alemanha ganhar 3-0 não é uma coisa que nos habituámos a ver nas competições europeias e por isso acho que estamos todos de parabéns o Edwards faz um jogo de facto enfim espetacular abrindo com o primeiro golo e dando a assistência para o trincão fazer o segundo mas também queria destacar e acho que o Manel e eu depois já chegámos a falar sobre isso a forma como o Nuno Santos faz a recepção e marca o golo o terceiro golo do Sporting aquilo foi de facto uma alegria imensa e como digo só acho que nós no primeiro golo e no segundo ainda nos tentámos controlar um bocadinho o terceiro já não conseguimos controlar minimamente foi uma expulsão de alegria mas também verdade seja dita nunca fomos mal recebidos ou nunca aconteceu nada de mal no meio do sítio onde estávamos juntamente com vários adeptos alemães e rodeados de adeptos alemães e sem enfim qualquer tipo de proteção não a distância que seria mais natural ou normal em Portugal também de salientar isso acho que foi um grande jogo fizemos uma grande exibição acho que o Aintrack acabou por pagar muito caro o facto de nós termos jogado bem mas assim ao futebol e muitos parabéns à equipa obviamente e acho que era importante conseguir-se a seguir a essa vitória manter o nível exibicional coisa que acabámos depois de fazer contra o português E é também o que espera o Sporting fazer amanhã diante do Tottenham está de regresso a Liga dos Campeões ao estádio José Alvalade está também de regresso à Sporting TV Liga dos Campeões Sporting Tottenham terça-feira às 17h45 no estádio José Alvalade os Leões entram para a segunda jornada depois de uma vitória histórica na Alemanha motivados vão fazer frente a esta poderosa equipa da Premier League a emissão especial dia de Sporting começa às 15h com imagens exclusivas a chegada da equipa ao estádio e a antevisão depois o relato do jogo e o rescaldo no final do encontro esta terça-feira na Sporting TV tudo sobre o Sporting Tottenham mais uma vez estamos em casa para acompanhar então a partir das 3h da tarde avançamos já para o Sporting portimonense e olhamos para os golos da vitória dos Leões por 4 Francisco Trincão o bicho do avançado leonino que está de facto num grande momento de forma vitória clara por parte do Sporting Miguel e talvez o melhor elogio que se possa fazer à exibição do Sporting como tu dizias é que manteve o nível exibicional e foi capaz de o fazer mesmo com várias alterações no 11 inicial sim tivemos algumas mas eu acho que era importante manter a cultura de vitória e era importante voltar a não sofrer golos e era também importante voltar a ter uma exibição mas acho que foi um jogo muito competente da nossa equipa e obviamente quando a equipa se exibe assim de forma regular ou seja em mais do que um jogo acho que a expectativa também para os sócios e a 10 Ruben Amorim já tinha dito que talento não lhe falta e que ainda estava aquém de todo o seu potencial porque obviamente é diferente jogar todos os jogos 90 minutos ou 80 ou qualquer coisa assim ou jogar de outra forma retirando mais ou estando no banco etc e aqui o papel que o Ruben Amorim lhe tem dado é de facto um papel de protagonismo e eu acredito que ele está a corresponder da melhor maneira relembro sempre que no ano passado quando veio o Pablo Sarabia também demorou alguns jogos para entrar em campo ou melhor para entrar em campo todo o seu talento o Trincão precisou de um bocadinho menos assim se espera e obviamente o desejo de toda a gente é que continuo a surpreender os tais mais desatentos Pedro Gonçalves gostaste de o ver uma vez mais no meu campo eu gosto de ver o Pedro Gonçalves em todo lado qualquer dia acho que o Ruben não podia pôr a defesa só para nós vermos se ele continuar a fazer assistência mas acho que o Pedro é de facto um jogador especial acho que tem que ser muito bom jogador e ter uma inteligência em campo fora de normal para conseguir fazer mais do que uma posição e da forma que ele faz e acho que isso acaba de ser mais um trunfo para a equipa e é isso todos nós queremos o Ruben Amorim já falou disso também em conferência de imprensa da possibilidade de recuo do pote e das opções diferentes que lhe dá relativamente relativamente ao plantel e por isso mais uma vez eu gosto de ver o pote em todo lado a palavra final é sempre do treinador Ruben Amorim que entretanto hoje em conferência de imprensa e voltamos aqui à introduzão do Sporting Tottenham desceu grandes elogios a mais dois jogadores do Sporting no caso Marcos Edwards e também Idemassa Morita Marcos Edwards disse Ruben Amorim que acredita que tem potencial para chegar à seleção inglesa e em relação aos japoneses destacou a humildade do jogador e também a grande capacidade técnica evidenciada pelo médio japonês eu penso que o Marcos é um jogador muito talentoso quando chegou a Portugal mesmo logo nos primeiros jogos com o Vitória eu penso que é um dos melhores jogadores em Portugal a jogar entre linhas penso que também que ele teve dificuldade de habituação ao estilo de vida português e isso está a mudar também porque o nosso grupo é muito jovem e ele enquadra-se melhor na nossa equipa não dizendo que não há jovens no Vitória de Guimarães Lisboa não é Londres mas é diferente mas é diferente e tudo isso tem um grande impacto na envolvência do jogador agora o talento todo está lá eu acho que ele pode melhorar muito eu acho que ele pode chegar à seleção inglesa ele tem que ser mais consistente que eu acho que já está a ser tem que ser um bocadinho mais concentrado naquilo que é o treino em tudo à volta porque o futebol não é só jogar ao domingo ele também é miúdo e portanto é isso eu vejo muito talento nele acho que ele pode crescer muito acho que ele pode chegar à seleção inglesa mas tem um longo caminho a percorrer acho que fizemos um excelente negócio e não é um jogador barato é isso que eu queria dizer em relação ao Morita a primeira coisa a dizer é que acho que todos os treinadores deviam treinar pelo menos um jogador japonês para perceber o que é um jogador que está sempre pronto a ajudar a equipa a ajudar o outro pede desculpa mil vezes por dia é muito respeitador joga em qualquer posição quer sempre aprender e portanto eu só tenho coisas boas a dizer do Morita penso que os jogadores japoneses estão cada vez mais a entrar na Europa pela sua capacidade técnica que não se fala tanto mas o Morita é um jogador com muita capacidade técnica que veio para jogar a número 6 pode jogar a número 8 pode fazer as duas posições e portanto o que eu posso dizer do Morita é que estou muito satisfeito com ele bendito o dia que escolhemos o Morita pelo valor que foi pelo homem que é e portanto estamos muito satisfeitos com o Morita Grandes elogios Miguel aqui por parte de Rubén Amorim começando talvez por Morita destacou o grande negócio e também o fez com o Edwards mas sobretudo a grande capacidade e a grande humildade demonstrada pelo jogador frente ao Portimonense por exemplo talvez tenha feito até a melhor exibição com a camisola do suporte acho que ele contra o Vavó em Trak Frankfurt também jogou francamente bem mas acho que é o processo natural é um jogador que cada vez está mais integrado cada vez conhece melhor os seus companheiros de equipa e por isso esperemos que estas exibições gradualmente vão melhorando jogo a jogo também em relação ao Marcos Edwards também o elogiou e lembrou que não é um jogador barato não é ali para a concorrência inglesa nomeadamente temos que contextualizar a pergunta foi feita por um jornalista inglês que estão sempre muito atentos a estas movimentações e ao talento inglês que anda fora de Inglaterra e por isso acho que o recado foi dado e bem dado e de facto o Edwards é um jogador muito talentoso e se continuar a trabalhar da forma que tem trabalhado e se melhorar essa forma como está a trabalhar tal como disse o Ruben Amorim no treino acho que de facto vai ser um vai continuar a evoluir e será com certeza um jogador excepcional vou só pedir aqui um comentário rápido ao Manuel porque estamos já também o tempo está a avançar mas em relação ao Marcos Edwards o Manuel para o Manuel que gosta muito de jogadores com talento é um jogador que está claramente a crescer e que concorda aqui com o Ruben Amorim que tem potencial para chegar à seleção inglesa o Ruben disse tudo aquilo que eu penso sobre o Edwards o Edwards quando chegou não entrava tanto no jogo esperava que a bola lhe fosse para depois tentar resolver neste momento é um jogador que joga muito bem entre linhas participa muito mais ativamente no jogo é um jogador talentoso muito talentoso é jovem ainda e eu acho que tenho a mesma opinião do Ruben que quando este miúdo trabalhar mais com o Ruben como treinador mais um mês dois meses três meses vai ainda valorizar-se muito mais e vai ter um rendimento ainda altíssimo portanto eu acho que o Edwards eu tinha ouvido chegar em Guimarães algumas vezes e senti que ele em termos talentosos é espetacular mas lá está não procurava a bola não ia em conta e agora está a procurar e resolve muitas vezes em tabelas com colegas com os três homens da frente são todos com muita criatividade e confundem muitas marcações das defesas adversárias vamos agora centrar-nos nos elogios de Ruben Amoni a Morita jogador que vai ser também analisado por João Alivensa Morita João mas não só vais analisar o comportamento dos médios do Sporting frente ao Porto Imunense sim dos quatro jogadores que jogaram nessa posição incluindo o Pedro Gonçalves também que jogou nessa posição durante cerca de 60 minutos mais ou menos um pouco à volta disso mas que teve uma eficácia muito grande como eu falei nos passos três passos chaves quatro passos longos daquela posição um golo depois uma assistência Morita também falhou dois passos e nós vamos ter essa possibilidade verde maior parte dos duelos que disputou quer aéreos quer no chão Morita teve sucesso três desarmes passo longo também de sucesso com Morita o Garte quando entrou a mesma coisa muito poucos passos falhados muitos duelos ganhos maior parte dos duelos desarmes interseções e o Sotiris a mesma coisa um dos jogadores que entrou também do ponto de vista defensivo também esteve muito bem e depois em alguns momentos faz lembrar um pouco de Mateus Nunes pela forma como leva o jogo leva a bola como aparece na área com as devidas distâncias como é evidente que acabou de entrar agora e está também a crescer mas são jogadores que desempenham mais ou menos as mesmas funções independente da posição onde jogam e nós temos a oportunidade de ver Morita jogar numa posição mais recuado e Pedro Gonçalves mais avançado perto dos jogadores a frente e depois vamos ver Morita com o Garten que Morita joga mais avançado e é o Garten que está mais recuado a fazer um pouco também aquilo que de alguma forma o Morita fez quando esteve com o Pedro Gonçalves depois a última imagem também é o Sotiris a jogar com o Garten e o Sotiris vai fazer uma das jogadas e uma das situações que foi agarrar na bola e levar a bola para a frente criando uma situação de perigo para o Sporting mas isto espelha são três situações que espelham o comportamento dos jogadores e aquilo que nós podemos observar e estamos aqui já estamos a ver então os dados de que falavas sim os dados de ponto de vista ao nível do passo que é muito importante para o médio centro estes aqui estão em junção do passo curto e do passo longo nós estamos aqui a ver os jogadores que falharam muito poucos passos numa posição do campo onde é mais difícil de jogar e nós não estamos a falar só de passos que são para trás ou para lá estamos a falar de passos muitas vezes no meio campo contrário se nós olharmos para o posicionamento para o chamado mapa de calor a zona onde o jogador ocupa mais tempo vemos que todos estes jogadores à exceção do Manuel Garten tiveram muito mais ações no meio campo ofensivo e foram muito mais determinantes no meio campo ofensivo do que propriamente no meio campo defensivo estamos a falar com a bola portanto nós estamos aqui a falar de um conjunto de jogadores de um conjunto de situações em que eles obviamente estiveram muito bem muito bem vamos então avançar para a primeira situação sim portanto nós temos aqui o Pedro Gonçalves e falava-se muito e falam muito os adeptos do Sporting sobre a necessidade de ter Pedro Gonçalves em zonas de finalização porque se perde o gol mas o posicionamento de Pedro Gonçalves é este é o jogador com o círculo branco mais adiantado e o Morito é o jogador com o círculo branco mais na linha de meio campo este é o posicionamento que o Sporting quando o Sporting tem a bola mais utilizada pelos jogadores vemos Pedro Gonçalves perto dos avançados quase que a funcionar como um avançado a fazer o que faz muitas vezes quando joga na frente a recuar para vir buscar a bola e quando tem a bola a criar a tal capacidade de lançar em profundidade um passo desta vez foi um passo para o Marcos Edwards mas nós estamos a falar aqui de várias situações onde o que é importante é entender que Morita como o médio mais recuado joga mais perto das centrais e é responsável pela primeira introdução da bola em jogo e Pedro Gonçalves quando joga mais próximo dos avançados para a finalização para o último passo e para fazer a ligação principalmente com o setor ou com o Porro por exemplo ou com o Nuno Santos mas principalmente com os jogadores que jogam nos corredores portanto estamos aqui a falar de um comportamento de dois jogadores que quando jogam nestas posições e o Pedro foi determinante nesse sentido porque se posiciona na frente e porque cria situações de finalização a segunda imagem já é diferente já é após a entrada de Manolo Garte em que joga depois Morita na posição de Pedro Gonçalves e vemos que Manolo Garte e o Manolo Garte parecem como atualmente aparece estar dois jogadores de lado a lado no campo mas quando Manolo Garte recua é Morita que avança e é Morita que ocupa o posicionamento que Pedro Gonçalves estava a fazer vemos novamente o médio mais recuado responsável pela ligação Manolo Garte pelo equilíbrio e Morita mais próximo dos jogadores da frente a ocupar uma posição muitas vezes como se fosse mais um avançado ou como dizíamos antigamente o número 10 que é um jogador que joga atrás dos avançados e que é responsável pelo espaço em profundidade e pelo posicionamento também pela ajuda que é dada aos avançados e este é o posicionamento e agora nós vemos o que é engraçado é que Morita jogando como o Ruben disse jogando a 6 desempenha bem jogando a 8 também desempenha bem porque joga na frente como Pedro Gonçalves estava a fazer e porque tem também grande capacidade técnica que é fundamental para jogar nessa posição as diferenças é que Pedro Gonçalves tem mais capacidade de finalização ainda apareceu no último terço Morita e fez em Frankfurt e o Miguel falou há bocado e bem porque foi um jogador responsável também por uma das jogadas importantes da partida porque apareceu em zona de finalização porque subiu porque estava Manolo Ugarte e porque foi ele que foi fazer esse desempenho e nós o que podemos observar é que são os jogadores que independentemente do jogador que joga são os jogadores que têm obviamente um posicionamento semelhante missões semelhantes que obviamente pois cada um tem as características Morita mais um jogador de passe e mais um jogador de qualidade individual e de leitura de jogo Pedro Gonçalves mais um jogador de finalização e de último passe e depois só tiras vamos ver na imagem a seguir mais um jogador também de levar a bola para a frente de apoio mas também um jogador muito combativo do ponto de vista defensivo muito intenso muito intenso um jogador muito bem e esta é a imagem vemos ali novamente Manolo Ugarte só tiras como habitualmente se posicionam os dois jogadores lado a lado mas depois é aqui este movimento faz um pouco lembrar novamente o Ugarte é mais recuado e é o jogador do lado esquerdo do meio do lado esquerdo que joga mais avançado aqui fez-me lembrar um pouco Mateus Nunes com as devidas distâncias pela forma como que levava ao jogo pela velocidade e pela forma como entregou a bola e apareceu dentro da área para finalizar portanto aquele médio já faz essas comparações porque ele vai apresentar movimentos semelhantes digamos assim aqui o importante e deixar realçar é que são o médio e o esquerdo habitualmente aproxima-se sempre da zona de finalização tem sempre o mesmo tipo de movimento claro com as características individuais dos jogadores mas esta é a dinâmica principal dos dois médios centros do Sporting que já tem vindo a ser com as apresentações óbvias com o espaço que os adversários deixam ou não deixam mas esta é a característica portanto quando nós olhamos para a equipa do Sporting e temos alguma desconfiança de alguns jogadores que possam entrar ou não se é Pedro Gonçalves que possa jogar mais recuado se é só Tires que joga porque é novo se é o Morita e o Ugarte porque são muito defensivos a resposta está pela dinâmica da equipe que apresenta e pelas missões individuais que os jogadores têm o médio e o esquerdo ocupa mais o corredor esquerdo e é mais responsável pelas situações de finalização sendo mais um jogador avançado à pressão na área e o médio e o direito mais um médio de delegação de equilíbrio e o médio de primeiro passo e que depois obviamente atrai os jogadores e liberta espaço lá está para o segundo médio ter esta capacidade também de criar os desequilíbrios João vamos analisar mais uma situação mas neste caso da equipa de júniores do Sporting que esteve em plano de evidência também mas na UFA Youth League falamos aqui do golo de Rodrigo Ribeiro que nasce de uma grande jogada coletiva dos Júniores Sim a destacar a destacar este golo tive a oportunidade de estar a ver este jogo e fiquei muito surpreendido com a capacidade que a equipa teve de sair a jogar e esta leitura e nós vamos ver aqui o passo do guarda-redes e eu acho que isto é importante perceber o guarda-redes tem de fazer um passo destes como se chamava um passo em balão para tirar a bola da zona de pressão e é o movimento do Rodrigo Ribeiro que joga que é um avançado que vem buscar a bola e que vem desequilibrar e retirar a marcação individual dos jogadores do Frankfurt aos jogadores do Sporting e que depois vai permitir que haja sempre um jogador livre um jogador a mais criando uma soberedade numérica para que o Sporting pudesse de alguma forma criar uma situação de finalização e este equilíbrio com muitos passos com muita circulação com a ocupação do espaço e com dois passos fantásticos como são estes para o golo do Rodrigo Ribeiro que fazem a diferença e aqui já se nota algumas um trabalho que eu acho que é gradual e que está relacionado com a equipa principal que é a situação de os jogadores que estão todos marcados como vemos na imagem o guarda-redes tem uma ótima solução colocando a bola num jogador livre mas é um avançado que tem que recuar e que vai libertar depois o espaço e vai confundir as marcações dos jogadores do Frankfurt para o Sporting ganhar espaço e circular e depois a circulação o passo a recepção a capacidade que tem dos jogadores de leitura de ocupar o espaço de atrair os jogadores com a bola é muito boa neste jogo do Frankfurt e os jogadores do Sporting mostraram mais uma vez que estão a crescer nesta liga mais uma vez estão a mostrar que o modelo que tem sido adotado do ponto de vista individual para os jogadores está a dar sucesso pelo número de jogadores na equipa principal mas também por esta consistência da equipa e o Sporting durante a partida o resultado não foi o melhor mas o Sporting teve várias oportunidades inclusive perto do fim o Rodrigo Ribeiro era uma oportunidade claríssima frente ao guarda-redes portanto muitas vezes sabe-se o resultado aqui não deu o que nós esperávamos mas o que na minha opinião importa realmente é ver a evolução dos jogadores a capacidade que eles tiveram de apresentar este futebol porque não foi só esta jogada foi mais durante toda a partida que de alguma forma esta combinou em golo e é uma grande jogada mas de alguma forma mostra o desenvolvimento da equipa e o trabalho gradual que é feito em escadinha como se costuma dizer para uma boa capacidade de assimilação de conceitos para a equipa principal Manuel o que é que me diz aqui é este golo e esta movimentação do Rodrigo Ribeiro eu vi o golo ao vivo e a inteligência do miúdo que eu gosto muito já sabe jogar sabe aquilo que faz joga numa posição que eu também jogava e tecnicamente perfeito portanto vai crescendo e vai ser no futuro um ponto de lança a contar para a equipa principal mas eu queria dizer João que eu estive atento eu vi o jogo ao vivo naquele jogo do Sporting em Frankfurt marcou o segundo golo aos 65 e o terceiro aos 60 não o primeiro aos 65 e o segundo aos 67 e um minuto antes desses 65 o Frankfurt não tocou na bola a bola veio a circular desde o nosso guarda-redes até sempre a circular voltou para trás eles não tocaram na bola foi um golo lindo e o segundo é uma jogada maravilhosa aquele passo do Morita logo de primeira a dar ao Pedro Gonçalves depois o Pedro Gonçalves meteu no trincão aquilo é uma coisa e o adversário só teve nesses 3, 4 minutos só teve aí 15 segundos com a bola no espelho no golo que marcou a bola de saída passado 10 segundos o Sporting roubou-lhes a bola e pegou através no jogo aquilo foi lindo severo foi quem viu ao vivo como nós aquilo foi um hino um hino um hino ao futebol e quem gosta de futebol tem que gostar destas situações e é mais uma vez uma situação dos 3 jogadores da frente mas que mais um jogador do meio-campo vai destabilizar e que também baralhar que foi o que nós vimos na Youth League e que vimos também nesse gol que não é nada a falar e bem já agora aproveito aqui ao Manuel porque há pouco não lhe perguntei como é que tem visto rapidamente como é que tem visto a evolução de Morita muito importante nesse jogo também muito importante agora com o Portimonense o Morita tem-me surpreendido pela positiva uma coisa é vermos o Morita a jogar que ele era um mandão na equipa do Santa Clara já jogava bem qualidade e um índice técnico elevado e o índice técnico não é driblar é a forma chega-lhe aos pés bem controlada primeiro toca na bola espetacular qualidade de passe pensa rápido portanto tem todas as condições para fazer para jogar nesta equipa do Sporting e já o demonstrou em todos os jogos por isso foi uma excelente aquisição do Sporting como o Ruben disse muito bem e está muito satisfeito com ele vamos então à arbitragem sem mais demoras Pedro vamos para o primeiro lance aos 17 minutos um corte de Filipe Real a um remato de Francisco Trincão qual é que é a tua análise? não há infração portanto é um lance que como mencionaste acontece na área do Portimonense a bola sobra para o Trincão que remata à entrada da área o Filipe Relvas faz o corte já na sua área de baliza no início ficaram algumas dúvidas com o jogo corrido sobre a parte do corpo com a qual o Filipe Relvas teria feito o corte após as repetições é possível ver que é com o peito portanto lance legal sem qualquer infração se o Wellington faz falta sobre o Gonçalo Inácio junto à área do Sporting? não aqui o que está em análise até é o contrário se o Gonçalo Inácio teria feito falta sobre o Wellington mas não há falta no momento em que o Wellington tenta avançar com a bola para o interior da área o Gonçalo Inácio consegue antecipar-se depois há um choque que é inevitável pela movimentação dos dois jogadores portanto lance bem avaliado por parte do árbitro Cláudio Pereira não há qualquer infração exatamente um lance na área contrária aos 41 minutos o segundo golo de Trincão é legal? sim golo legal há aqui dois momentos de análise ambos para fora de jogo inicialmente o momento do passe de Rochinha portanto em relação à posição do Rochinha após colocação das linhas de fora de jogo segundo momento que acabámos de ver do passe do Rochinha para o Trincão a decisão do árbitro assistente em campo bem validada pelo Vano vamos agora para dois lances duas faltas que ficaram por assinalar começando por uma aqui aos 45 minutos uma falta por sancionar e neste caso um cartão amarelo para mostrar a Brian Rochers por uma falta sobre Gonçalo Inácio rapidamente Pedro Sim acabaste por responder em relação à avaliação do lance o Gonçalo Inácio progredia com a bola sensivelmente a meio campo o Rochê tem esta entrada com a perna direita consegue jogar a bola efetivamente mas com a esquerda atinge a perna o pé de apoio do Gonçalo Inácio uma jogada que coloca algum perigo para a integridade física do Gonçalo Inácio portanto considera-se esta entrada como sendo negligente como tal fica aqui uma falta por assinalar e um amarelo por exibir a Rochê Amarelo que ficou também por exibir a Mufi após uma entrada sobre Rochinha Sim, correto portanto nesta disputa os dois jogadores conseguem jogar a bola mas Mufi aborda a jogada de uma forma negligente e acaba por atingir com a sola da bota a zona da canela do Rochinha portanto à semelhança da jogada anterior considera-se esta uma entrada negligente o árbitro não assinou a falta não exibiu o cartão amarelo a Mufi portanto aqui também duas más decisões técnica e disciplinar por parte do Cláudio Pereira portanto fica aqui amarelo por exibir falta por punir contra o Porto Inense Nota final Pedro para a arbitragem de Cláudio Pereira Cláudio Pereira não teve um jogo difícil de arbitrar digamos que também não complicou mas principalmente estas duas situações não permitiram que ele brilhasse digamos neste jogo ainda assim uma arbitragem positiva não teve influência no resultado nota 3 Obrigado Pedro seguimos em frente neste Raios X Sporting Miguel e vamos já para outro tema o balanço feito pelo presidente do Sporting Frederico Varandas à Sporting TV dos últimos 4 anos dos primeiros 4 anos enquanto presidente à frente do clube vários temas analisados pergunto-se a palavra sustentabilidade acaba por ser a palavra-chave o tema central deste balanço que foi feito pelo presidente penso sim eu acho que garantir a sustentabilidade e o futuro do Sporting Clube Portugal foi sempre um dos objetivos desta administração se não o principal objetivo da administração e só se consegue fazer só se consegue atingir essa sustentabilidade ou trabalhar-se para isso assegurando um equilíbrio em duas vertentes é preciso o equilíbrio entre a competitividade esportiva e a sustentabilidade financeira entre no fundo o entrar sempre para ganhar não é? e manter as contas como deve ser e o equilíbrio entre o curto e o longo prazo isto porque não se começa nunca a construir uma casa pelo telhado é preciso fundações é preciso desenhar o projeto é preciso trabalhar e fazer as fundações ou seja tem que ser algo feito com cabeça tronco e membros e tem-se começar geralmente e acima não as regras pelas bases é preciso por isso também investimento e é preciso consistência nas ideias que tenha no fundo para não se pensar numa coisa e acabar-se a desenhar outra ou o seu contrário eu acho que foi isto que fez esta administração nestes últimos anos no fundo foi definir a estratégia obviamente como qualquer estratégia tem que ser taticamente ajustada àquilo que é necessário mas conseguiu-se manter o rumo definido desde o início assente nos tais equilíbrios que falei anteriormente ainda assim o Sporting viu-se obrigado a vender Mateus Nunes não porque precisava de vender concretamente Mateus Nunes mas porque precisava fazer determinado número de vendas ou de volume de dinheiro recebido para ter o saldo que acabou por ter muito positivo nas contas isto acabou por ser um tema que foi falado inclusive pelo técnico Ruben Amorim o Sporting nestes últimos anos conseguiu possivelmente a maior valorização de sempre dos seus jogadores e obviamente o Ruben Amorim também tem um papel nesse campo e fez isso em termos de deflação do mercado por causa da pandemia temos que sempre nos lembrar que havia um mercado antes da pandemia e houve um mercado durante e depois da pandemia completamente diferente no nosso passado os Sportingistas sempre se orgulharam de dizer que tínhamos dois ou melhor somos um único clube com dois jogadores portugueses que já ganharam a bola do euro o que é de facto extraordinário e diz muito sobre a nossa formação mas faltávamos a outra parte que era conseguir efetivamente fazer o que se chama em bom português uma boa venda desde que esta administração tomou posse já vendemos vários jogadores não quero aqui ser exaustivo mas Rafinha Bruno Fernandes o Nuno Mendes agora o Mateus Nunes a grande pergunta que se deve hoje perguntas devemos fazer sobre este assunto eu acho que são duas uma era se preferíamos ter ficado com todos os jogadores os melhores jogadores que já vendemos nos últimos anos eu diria claro que sim a grande questão é se isso era sustentável para o clube e infelizmente não e claro que não e por isso como eu disse anteriormente se o trabalho fundamental é garantir a sustentabilidade e o futuro do Sporting Club Portugal acho que se responde assim ou seja não foi uma questão de necessidade do jogador específico foi a necessidade de termos umas vendas específicas de um número que a administração já sabia que queria que esse número obviamente é aquilo que nos garante a sustentabilidade futura vendas que são necessárias como se sabe para todos os clubes portugueses que se veem obrigados a vender os melhores jogadores vamos terminar Miguel com a supertaça de handball entre Sporting e Benfica o Sporting acabou por perder por 45-43 este foi um jogo marcado por alguns casos de arbitragem sobre os quais se tem estado a falar ao longo do dia como é que analisas esta final e também a arbitragem primeiro acho que foi um grande jogo de futebol e um hino à modalidade de handball que estupidez e pena que a vitória tenha ido para o rival foi emotivo foi arranhido até ao fim volto a dizer infelizmente não ganhámos nós ganhou com certeza a modalidade mas aproveitando que a época está a começar acho que gostaria de deixar um apelo à federação há um dos casos enfim só respondendo diretamente à tua pergunta há um dos casos que apesar de ter dado muita tinta pelas regras novas e atuais é um caso digamos altamente subjetivo porque ainda ninguém percebeu se o árbitro apitou ou não o que permite ou não que um jogador esteja adiantado no terreno do jogo no caso o golo do Benfica que levou o jogo para um exato e por isso acho que o barulho todo que estava na altura no pavilhão não é perceptível o tal apito mas uma coisa que foi bastante perceptível e que eu acho que merece um apelo direto à federação porque tanto o Martim como o Kiko e especialmente o Kiko Costa tem sido diria que verdadeiramente massacrados pelas equipas adversárias pelas defesas adversárias e muitas vezes isso não é feito de acordo com as leis de jogo estamos aqui a ver algumas imagens de agressões que passaram sem a sanção correta e estas sanções devem ter a penalização que existe nas leis para enfim para começar também por proteger talento que é talento português que é talento nacional diria que são jogadores que são o futuro da nossa seleção e que acho que este tipo de bullying constante nos inícios dos jogos aos nossos melhores jogadores não deveria ser permitido ainda para mais quando é repetidamente feito pelo mesmo jogador as imagens acho que falam por si infelizmente não tiveram a sanção correspondente e por último já agora um caso que eu acho que também merece alguma reflexão por parte dos responsáveis federativos que fiquei algo surpreendido se podemos dizer assim por uma pessoa que não estava na ficha de jogo estar em campo a tomar decisões e falo decisões de arbitragem ainda para mais nos momentos cruciais do jogo não é muito normal ver o presidente do conselho de arbitragem em campo não acredito que seja uma coisa doando bola em Portugal e por isso acredito que a federação deveria arranjar uma explicação e explicar aos clubes o que é que estava este senhor a fazer no terreno de jogo em vez de estar no lugar que lhe competiam Miguel muito obrigado pela tua presença agradeço aqui também ao Manuel Fernandes ao João Alivenso e ao Pedro Azevedo por uma vez mais terem estado connosco aqui à segunda-feira na Sporting TV temos encontro marcado na próxima semana Música 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 Música